Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós temos uma dica muito, muito, muito importante para dar para você aí que está investindo na carreira de espírito obsessor, que pretende estabelecer uma fascinação sobre as pessoas, sobre os médiums, sobre os espíritas. A dica consiste na falsificação do nome, isto mesmo. Você, ao se comunicar, vai dar um nome de um outro espírito, de uma outra figura e, a partir daí, estabelecer sobre as pessoas uma relação de confiança. Por quê? Porque as pessoas são facilmente impressionáveis com nomes famosos. Então, quanto mais conhecido o nome que você utilizar ao dar a comunicação, mais impressionadas as pessoas ficarão. Quanto mais conhecido o nome, maior a impressão das pessoas, porque elas vão se sentir especiais, elas vão se sentir privilegiadas por você dar esse nome conhecido, esse nome famoso, nas comunicações que você manter com esse grupo. As pessoas vão ser, mais uma vez, sempre pegando pela vaidade, elas vão ser estimuladas pela vaidade, pela assistência de um espírito com o nome desse que você está dando. Quanto mais famoso for o nome, mais impressionadas as pessoas ficarão e mais confiança elas terão naquilo que você disser, independentemente do que seja, a partir do momento que você assinar a comunicação com o nome famoso, com o nome conhecido, com o nome venerável, respeitável. Quanto mais elevado for o nome do espírito, da figura, da personalidade que você assinar, que você identificar a comunicação, mais impressionáveis serão as pessoas. É claro que é preciso você maneirar na comunicação para que não haja um contraste muito grande entre o conteúdo da comunicação que você der e o nome que você assinar. É preciso aí ter uma certa paciência para que você faça uma aparência correspondente àquele nome que você assina com o nome com o qual você se identifica. Só com o tempo, e pouco tempo, porque as pessoas vão confiar na sua identidade falsa, só com o tempo, com pouco tempo depois, é que você vai inserir sobre aquelas pessoas as suas ideias mais bizarras, quaisquer que sejam, aí tendo em vista a obsessão que você queira estabelecer sobre elas. Quando eu falo de nomes famosos, não se trata de qualquer nome. Por exemplo, você não vai colocar, ah, eu sou o Michael Jackson, ou então eu sou, sei lá, um Beatle. Não vai, não vai. Tem que ser um nome dentro ali daquela estrutura religiosa que gera nas pessoas quase que automaticamente uma relação aí de submissão. Então você pega nomes de santos, e aí é claro, dependendo de quem seja o grupo, das pessoas que o compõem, a região onde elas moram, você vai pegar aí um nome com o qual elas tenham afinidade, de maneira que ao esse nome ser escrito ou ser divulgado pela sua comunicação, aquelas pessoas vão automaticamente se sentir ali dentro daquele contexto de um espírito como aquele que poderia se comunicar. Então você pode pegar também nomes muito importantes, muito conhecidos dentro, digamos, aí da estrutura, da cultura espírita aqui no Brasil. Então você pega o nome aí de um grande médium, ou de um grande espírito, de um grande benfeitor, de algum homem de bem conhecido, principalmente se for médico, porque de uma maneira geral os espíritas têm uma simpatia muito grande com médicos, espíritos médicos, isso daí é uma coisa fácil, fácil, fácil de engabelar, de dominar, é você atribuir-se aí o nome de um médico. Na prática também, o nome não precisa nem ser conhecido, você pode simplesmente dar a si mesmo uma profissão, como eu estou falando. Então você se apresenta como médico João, doutor João, doutor José, só esses títulos voltados principalmente à questão da cura, da medicina, eles já ganham muito a confiança das pessoas. Isso daí é algo que a gente observa com facilidade, e todo mundo que quer investir na obsessão pode partir desse ponto aí, desse princípio, que ele é muito efetivo, de cada 10 pessoas, 9 vão estar suscetíveis a esse tipo de abordagem, justamente porque falta aquela postura mais criteriosa do questionamento, de uma certa simplicidade, de não se prender muito a essa questão das aparências, ou dos status, ou de posição social, que muitas vezes as pessoas se baseiam para ter como referência espiritual. Por exemplo, questão também de nacionalidade. Se você se identificar como um espírito alemão, e é claro, se você der um nome alemão, não precisa ser o nome de um alemão conhecido, nem precisa. Só pelo fato de ser um nome estrangeiro, já gera nas pessoas uma certa euforia, porque afinal de contas, olha, o espírito... Nome de alemão pode ir nessa que as pessoas caem, nomes de indiano pode ir tranquilo. Aí as pessoas vão se sentir muito maravilhadas, porque o espírito indiano está se comunicando, ou o espírito do alemão, que foi alemão. Pode se concentrar aí em alemão e indiano, francês nem tanto, mas também está valendo. Se você der um nome meio afrancesado, já é o suficiente para as pessoas caírem aí na sua ação, na sua influência, porque tudo isso parte de um princípio de vaidade que as pessoas possuem, e que a partir do nome que você dá, elas vão se sentir aí estimuladas, e quanto mais a vaidade delas estiver estimulada, menos elas vão pensar, menos elas vão raciocinar, e menos elas vão pôr em prática aquilo que Allan Kardec ensina, quando elas sabem o que Allan Kardec ensinou. Porque muita gente não tem nem ideia, muita gente lida com os espíritos, já mantendo com os espíritos uma relação quase que de adoração, porque afinal de contas são espíritos, e aí os espíritos... É quase uma relação já de adoração, muito por um viés religioso da prática espírita. Então, é muito fácil aí induzir, enganar, pegar as pessoas por esses aspectos relativos à vaidade, e a dica de hoje para você que está investindo nessa carreira de espírito obsessor é justamente essa. O nome respeitável, o nome famoso, o nome conhecido que você der, já é suficiente aí para as pessoas se entregarem para a sua influência. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!